E aí pessoal, estamos aqui de volta ao estúdio. Hoje eu decidi mostrar um bocado como eu fiz a produção do beat da música de água, não fala comigo. Então, venda aí. Isso é outro mundo. Isso é um Nexus. Acho que vocês todos já conhecem. O texto, o web é o seu... Agora é o seu trombone, tá galera? Isso é uma mistura de ópera com o futuro. Oh, 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 algo desconhecido. Para quem achava que esse beat foi produzido por sei lá quem, vocês sabem que isso é outro mundo, algo desconhecido. Esse beat é o seu mito apelébito. Bela história. Esse é o primeiro beat de cultura a responder um beat de zero. E aí E aí, vocês já sabem que este vídeo é interessante, só ligar o 244-93259-3791, esse é outro mundo, foi.